Sim, a diretora disse que você ligasse para ela, viu? Tá certo. Urgente, urgentíssima. Certo, vou ligar para ela. Assim que terminar a aula, você vai ligar para ela, viu? Tá bom, vai, vai. Você está na escola ou está na escola? Eu estou em casa, eu não estou em escola, não. Ah, ah. Por quê? Não, porque eu pensei que você está na escola. Não, minha filha, se eu estivesse na escola, eu não estava mandando link coisa nenhuma, não. Aqui em casa é que eu tenho mais equipamento. Não foi isso que eu fiquei em dúvida. Eu tomei ela assim, quinta-feira, né? Foi? Pois, aí você diz, eu vou voltar, sexta-feira eu estou dando aula. E os pais estão cobrando aula de matemática. Para pegar no pé de matemática. Aí você fala ir lá com ela, viu? Certo, eu vou falar com ela. Diz, olha, eu volto tal dia. Os pais estão querendo que seja aula presencial de matemática. Certo. Eu estou falando porque é o que eu escutei, viu? Certo. Aí eu disse, nem vem, que eles nem me pedem o negócio de eu voltar, porque eu só volto quando tiver vacinado. Os adolescentes, pelo menos, até 12 anos estejam vacinados. Aí, enquanto isso, pronto. Então, senhor Antônio, por que tu não postasse lá os negócios, hein? No Google Sala de Aula? Professor, demora muito para postar. É, mas você começou de que horas? Você não está com cara de quem acordou faz cedo, não. Você está com cara de quem acordou faz tarde. Eu mesmo me acordo de sete horas. Eu estava tirando os print ainda. Tirando print de quê? Para mandar no Google Sala de Aula. Print? Se foi feito no caderno. Está ainda dormindo, viu? Acorda, homem. Sim. Professor, os testes vão ser marcar ou vai ser para copiar? Não sei não, viu? Quem sabe é a diretora lá. Aí, Patrícia, tem que enviar os testes para o e-mail de Válvia. Vou passar o e-mail de Válvia. Aí, se não, estou em coisa e deixa na escola, viu? Se eu acho que quinta-feira ela já quer, viu? Os testes prontos, viu? Certo. Está certo, na sua noite. Aí, você já diz aí, me diz qual é o assunto que vai cair. O mais importante aí dos capítulos, tudo mais. Aí, você já se organiza. Quinta-feira ela quer os testes, viu? Certo. Aí, você não envia mais para mim, não. Você tem que falar lá com ela, viu? Certo. Eu vou me deixar lá ou com o e-mail de Válvia, né? Não sei. Eu acho que ela vai preferir que você deixe lá. Certo. Aquele e-mail que eu enviava da escola, né? É, o que eu uso. Porque o e-mail mesmo que a escola fez é outro. Só Válvia que tem... Ah, sim. Certo. Pronto. Sexto, né? Agora o pessoal está aí. É, sexto ano. Vale começar, viu? Certo. Olha, gente... Tchau, tchau. Obrigada. Para você também, Marquinha. Olha, deixa eu olhar aqui. Aqui. A gente vai estudar hoje decomposição, tá certo? Ó, falo um pouquinho de tempo que a gente teve aula, né? Caso dos feriados. Mas a gente vai estudar, ó, decomposição... Em fatores fringos. Certo? Decomposição em fatores fringos. Essa palavra aqui é decomposição, dependendo. Pronto, deixa eu só escrever aqui quais são os exemplos que a gente vai usar. É, só recapitulando. Na aula anterior, que a gente teve antes daqueles feriados, quando a gente já foi, vimos o que é um número primo, tá? Que é um número que ele tem dois divisores. O número um é ele mesmo. Então, a gente vai fazer uma decomposição do número em fatores primos. Pelo chamado, ó, processo das divisões sucessivas. Processo da divisão sucessiva. Eu vou colocar aqui o exemplo que a gente dá. Exemplos. Peraí, então deixa vocês copiarem, tá? Deixa eu escrever aqui. É, 63. Olha, gente, então vamos lá. Certo? Daqui a pouquinho eu deixo vocês copiarem, tá? Vamos só prestar atenção. Isso aqui é algo novo pra vocês. A gente viu nas aulas anteriores, ao feriado, alguns números primos. Eu vou colocar aqui alguns números primos, mas depois vocês vão estudar, tá? O conceito de números primos são aqueles números que têm dois divisores, o 1 e ele próprio. Então, a gente viu que o número 2 é primo, o 3 é primo, o 5 é primo, o 7, o 11. A gente tem visto alguns, né? O 13, o 17, o 17. Pronto. Existem infinitos números primos. Eu vou colocar alguns aqui que a gente vai precisar pra poder resolver essa parte aqui, tá? Então, os números primos são 2, 3, 5, 7, 11, 13 e 17. Os primeiros números primos. Depois existem infinitos. Professora, como é que eu quero saber? Fazendo um teste, né? Qual foi o teste que a gente fez? O teste das divisões. A gente vê que quando existe apenas dois divisores, eles são chamados números primos. Quando tem mais de dois divisores, a gente chama de números compostos, tá? Então, aqui a gente só vai utilizar os primos. Então, o que é compor o número de fatores primos? É você pegar o número que ele tá pedindo, no caso aqui, é 63. Certo? Peraí, só um distante aqui que apareceu uma janela aqui. Meu Deus, peraí. Peraí, só um distante aqui que apareceu uma janelinha aqui. Querido, eu... Pronto, agora saiu a janela. A janela é o poder de computador, gente. Ó, anotei os números primos aqui que a gente estudou naquele dia, os primeiros, mas existem números, tá? Aí, o que é que a gente vai fazer? Eu vou pegar esse número 63 e passar um traço na vertical, com vertical inteiro. E vou começar a dividir pelos números primos. Então, eu vou pegar o número primos 2. Se eu colocar o 2 como divisor, não vai dar certo, porque o 2... A divisibilidade por 2 é só para números pares. E 63 não é par. Então, aqui, ó, eu vou pro próximo número primos 3. Vamos ver se 63 dá para dividir por 3. Vou dividir aqui, tá? 63 por 3. Acompanhe, viu, gente? Essa parte aqui, né? Achei muito importante porque tem esse trabalho aqui dos campos, tá? 63 por 3. Eu vou separar 6. 6 por 3 vai dar 2, ó. 2, 3, 6. Para 6, o resto é 0. Aí, abaixo o 3. Aí, 3 por 3 vai dar 1. 1 vezes 3 é 3. 4 é 3, o resto é 0. 63 por 3 é 21. Veja bem, gente. O que é decolô, o nome, o fator exprimido. É pegar o número de dados. Escrever um traço na vertical. Isso aqui se chama processo das divisões sucessivas. Então, a gente passa o traço na vertical e começa a dividir do lado direito pelos números primos. Eu peguei o número 3. Por que eu não peguei o número 2? Porque, como eu disse, o 2, ele só tem divisibilidade para o número par. E o número 63 não é par. Por isso que eu peguei o próximo número 3. Não é 3. Eu peguei o 3, dividi por 3, desculpa, 63 por 3 deu 21. O resto deu 0. Se o resto deu 0, então 63 é divisível por 3. Aí você coloca o resultado abaixo do número 63. Coloca o resultado 21 abaixo do número 63. E aí eu vou continuar a dividir por 3. Aqui são os números primos, tá? Esse lado direito, daqui a pouco eu coloco. Olha lá. 21 por 3. Ó, 21 por 3 é mais fácil. Normal. Quem lembra a tabuada de 3? A tabuada é muito importante nessa parte, viu? Que número 2 vezes 3 que dá 21? 3 vezes 7, 21. Muito bem, João. 3 vezes 7, 21. Para 21, vai ser 0. Então, 21 por 3 dá 7, né? Sempre você vai colocando o resultado da divisão abaixo do número que você dividiu. Abaixo da divisão eu coloquei o resultado, que é certo. Do lado direito são os números primos. Do lado esquerdo são os resultados. E o primeiro número é o número dado na questão. Ele quer que a gente... A pergunta é a seguinte. Decompona o número 63 em fatores primos. Então, o PV é 63 dividido pelo primo 3. O número primo 3. Não dividir por 2 porque 2... A divisibilidade por 2 só quando o número é pai. 63 não é pai. Por isso que eu não coloquei o 2. O 7, gente, só dá para dividir pelo primo 7 mesmo. Pelo número primo 7. 7 por 7 dá 1. Quando chegar em 1, você para o processo de divisões sucessivas e você escreve esses números aqui, ó, como uma multiplicação. Tá certo? Então, vamos lá. Eu vou só... Acho que dá para fazer aqui um... Oi? Já tem como dar licença? Tem. Já. Mas eu copio agora, não? Certo, Dami? Eu copio agora, não. Deixa eu terminar de explicar, senão vocês não vão entender se copiar na hora que eu estiver explicando. Certo? Então, aqui, ó. Quais são os números primos do lado direito? 3, ó. A parte importante é essa daqui agora, tá? E aqui a gente só fez as divisões sucessivas pelos números primos. Já já está na frente. 3 vezes 3, vezes 7. Isso aqui se chama a fratoração em números primos. Todos os números do lado direito você escreve como produto. Agora, veja bem, a gente vai colocar esse 3 vezes 3 como uma potência. A base é 3 e o expoente é 2. 3 vezes 7. Pronto. Então, o que a gente vai precisar é isso aqui. 3 ao quadrado vezes 7. Certo? Então, essa parte aqui a gente chama de forma fatorada, tá? Forma fatorada. A forma fatorada do número 63 em fatores primos é 3 ao quadrado vezes 7. 3 é o fator quanto o número 3 tem? 2. É a quantidade de fatores número 3. Então, o que vai interessar é essa resposta final aqui. Mas é necessário, gente, que vocês copiem tudo, tá? Pronto. Vou dar um tempo pra vocês copiarem agora. Já já eu passo o presente. Qualquer coisa pode perguntar. Onde tem a luz se chama decomposição a palavra. Decomposição em fatores primos. Professora, eu vou printar e quando minha mãe chegar aqui na casa da minha avó eu vou copiar porque eu tô na casa da minha avó, viu? Certo, Ingrid. Tá? Tá ok. Aí, pessoal, confie em tudo mesmo. Tá? Confie o número dos primos que a gente vai utilizar. Aí eu aconselho a vocês a... e já relembramos os assuntos anteriores que a gente viu que foi no número dos primos e tem visibilidade, né? Olha, pra vocês vejam, um assunto depende do outro. Nesse decomposição em fatores primos, a gente já precisou ver o assunto anterior que foi no número dos primos, né? A gente viu, acho que foi na sexta, na semana passada, não, que foi no número dos primos. Na sexta, feira antes do cariado. O cariado. Então, a gente estudou o número dos primos. Aí aqui eu coloquei a listinha dos primeiros primos. Aí a gente precisa dessa lista de números primos pra poder fazer essas divisões sucessivas. Certo? E eu já deixei aqui do lado as divisões de alguns números. A de século não precisa, né? A de século por século dá um. Aí toda vez que chegar em um você para e escreve como produto de fatores primos. Todos os números do lado direito é o que você vai precisar, dessa forma fatorada. Pronto. Daqui a cinco minutinhos eu faço outro exemplo. Aí a gente vai concluir esse capítulo de álgebra, tá? Vai entrar no capítulo de geometria. Esse capítulo de álgebra tem essas pontinhas. A de geometria... Deixa eu olhar aqui que tem uma. A de geometria... É mais a parte visual e conceito. Tem pouquinho, né? Eu acho que quase não tem ponto. mais conceito, viu, gente? Só essa parte aqui de álgebra. Pronto. Daqui a pouquinho a gente continua. e aí, né? E aí, né? E aí, né? Terminei, professora Terminou, João, muito bem Tem alguém copiando Maria Carolina Davi Eu acho que ainda tem, né? Vou esperar, tá? Sara, fala, viu gente? Terminei, professora Terminou, Sara? Sim Deixa eu ver aqui mais Da feita com a piano Pronto, então eu vou apagar, certo? Tem alguém copiando ainda? Ninguém falou nada Acho que não tem mais ninguém Para copiar não, professora Tá certo, João, obrigada Eu vou explicar o outro exemplo, tá bom? Deixa eu só pegar aqui Eu vou falar agora Tchau 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 Pronto, gente Agora eu vou explicar o outro exemplo Para fazer a decomposição em fatores primos Tá certo? Vou colocar o número agora 140 Um pouco maior, né? Do que eu tenho anterior Como é que eu faço uma decomposição? Eu escrevo o número que ele pede Ele vai dizer assim, ó Decompona o número em fatores primos Ou determine a forma fatorada Aí você pega o número Escreve um traço na vertical E do lado direito Vai colocar os números primos Aí eu coloquei a listinha aqui, ó Já para vocês irem lembrando Tá? Estude esses números primos A gente vai precisar desse Só para o conteúdo aqui Eu vou dividir por 2, tá, gente? Eu posso dividir por 2? O número 140? Pode, pode sim, senhora Porque o número é par Muito bem, João Exatamente Eu posso dividir por 2 Porque o número é par Certo? Oi? O que falou? Eu estou dizendo Pode sim, professora Certo, Daniel Tá, muito bem, também Ó, eu vou pegar o número 140 Dividir por 2, tá, gente? Eu vou separar aqui, ó Número 14 Para a gente fazer a divisão E número vezes 2 Que dá 14 Na tabuada de 2 2 vezes 7, 14 Isso Muito bem 2 vezes 7 dá 14 Para a 14 O número é zero Divisão exata, né? Então, o 2 Ele é divisor de 140 Sim, aí não esquecer Esse zero, ó Vai com o seguinte, tá? Então, 140 por 2 Dá 70 Aí eu posso dividir por 2 Porque 70 é par Termina em zero, tá, gente? Se você quiser Pode fazer mentalmente É bom, a gente divisou Vai a metade de 70 70 reais Se não souber fazer mentalmente Pode fazer escrito 70 por 2 Vamos lá, dividir, certo? Já não tem nem para copiar Esse outro exemplo 7 por 2 É o setor E número vezes 2 Que chega próximo de 7 Na tabuada de 2 2 vezes 3 Dá 6 Muito bem, João 2 vezes 3 Dá 6 6 para 7 Sobra 1 Tá? Tá vendo? Como a divisão é toda É... Sequencial, né? Aí você abaixa o zero Porque 1 não pode por 2 Abaixa o zero Aí 10 por 2 Vai dar 5 5 Isso 5 vezes 2 10 Para 10 O resto é Zero Então 72 por 2 Dá 35 Tá entendendo? Do lado direito São os números primos E agora a gente está 20 por 2 Olha, gente O número 35 Aí você continua a sua divisão Você só para Divisões sucessivas Quando chegar em 1 Quando o consciente Chegar em 1 Então o resultado Chegar em 1 Ainda não chegou A gente tem que continuar a dividir Tá em 35, né? 35 eu não posso dividir Mais por 2 Porque 35 não é par Tá? Só é no par Então internais 0, 2, 4, 6 ou 8 Então não posso dividir Por 2 35 Eu posso dividir 35 por 3 Aí você usa o critério Da divisibilidade 3 mais 1 Dá 8 A soma dos algarismos Dá 8 8 Eu não posso dividir Por 3 Porque vai sobrar Resto Que não é zero Por isso que é importante Essa sequência De cuneões Porque Os critérios De divisibilidade Ajuda A você saber Se o número é divisível Por outro Então a gente não pode Dividir Desculpa Não pode dividir 35 por 2 Porque 35 não é par E não pode por 3 Porque eu utilizei A divisibilidade Por 3 Eu sou meus Algarismo Do número 35 Que deu 8 E 8 Não foi divisível Por 3 Então qual é o próximo Número agora? A listinha dos primos 5 Isso Muito bem Sim Tá certo? Então eu vou colocar Aqui do lado direito O próximo número primo A ser dividido Só vale divisões exatas Essas daqui Tá certo? Tem que o resto Por zero A gente vê que 35 Não pode por 3 Porque a divisão Não dá por exato Então aqui Na decomposição Em fatores primos A gente só utiliza Divisões exatas Então 35 por 5 Na tabuola de 5 Que número é esse 5 Que dá 35? 7 5 vezes 7 Muito bem João Dá 7 Olha gente Você já pode fazer aqui 35 por 5 Dá 7 Porque 7 Vem 5 E 35 Os resultados Das divisões Coloca do lado esquerdo Os números primos A ser dividido Coloca do lado direito E 7 Só pode por ele mesmo Ele é 5 7 por 7 Dá 1 Quando chega em 1 Você para Não tem como Mas dividir 1 Por 1 Vai dar 1 Aí não tem mais sentido Você passa um traço Aqui na horizontal E escreve a fatoração Deixa eu passar um traço Aqui para não confundir Quais são os fatores primos Encontrados? 2 Vezes 2 Escreve como produto Vezes 5 Vezes 7 Esse aqui são os fatores primos Encontrados Encontrados nessa decroposição Que é decropor o número Escrever o número Com divisões sucessivas De números primos Passando o traço Na vertical Aí agora a gente vai escrever aqui Como potência Como potência Tem 2 Número 2 Então o fator é 2 Mas a quantidade Número 2 É 2 Vezes 5 Se você quiser Pode botar 5 elevado a 1 Porque só tem um número 5 Eu não vou botar aqui Porque ele já tem Muita informação aqui Vezes 7 Pronto Isso aqui se chama Forma fatorada Que é o que ele pediu Se ele pediu assim Decropom é o número 80 Em fatores primos Então o resultado final Vai ser Essa forma fatorada Então o que a gente chama De forma Fatorada Veja se tem alguma dúvida Aqui eu coloquei As divisões Dos primeiros mundos Que foram maiores Só pra gente já lembrar Não é divisão E só serve Divisões exatas Pra fazer Essa decomposição Isso aqui Tudo se chama Decomposição Em fatores primos Todos os mundos Que a gente utiliza São os primos Não utilizam Números compostos E os primos A gente viu Nas aulas anteriores Que são números Que tem dois divisores Inclusive Esses daqui Ah né Então é uma nocais Esses números primos Aqui Pronto Podem escrever Pessoal Vocês escrevem Esse segundo exemplo Aqui E a forma Fatorada É essa aqui Que eu vou Circular de azul Dois ao quadrado Vezes cinco Vezes sete Eu escrevi O fator dois Fator E quantos números Dois Dois O fator cinco Mas só tem um número cinco Se você quiser Pode escrever o número um Aqui Deixa eu escrever o número um Só tem um número Do sete E só tem um número cinco Cinco elevado a um Seve elevado a um Quando não aparecer Nenhum número Está subtenido um No expoendo Na atividade de casa Tem outros números Tem um número dezoito Tem um número pequenininho Vinte e outros Forte e cinco Depois aumenta um pouquinho E sempre Para vocês praticarem Essa parte Tá? E hoje Vocês copiarem E perguntar Se tiver dúvida Eu viro o papel Então Terminei, professora. Terminou, João, muito bem. Vou esperar uns três minutinhos para o resto do pessoal terminar. Faltam algumas pessoas, João. Vou achar um pouquinho, um pouquinho. Pronto, enquanto vocês estão papilando, eu vou só... Nessa faca aqui, a gente concluiu. Deixa eu ver só uma coisa aqui. Já, já a gente continua. Enquanto vocês estão copiando, eu vou olhar o negócio aqui. Tá bom. 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 Tchau. Tchau. Vamos lá. 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 diferentes, o um e ele próprio. Aí hoje eu coloquei a listinha dos primeiros números primos. A gente viu que o número composto, ele tem mais de dois divisores. E hoje a gente viu o finalzinho desse capítulo que é decompor o nome em fatores primos. Tá certo, gente? Aí daqui a pouco eu boto a atividade de casa. Aí agora, terminamos esse capítulo. Isso aqui é só mais exercícios. Mas eu vou passar o exercício referente, é o que a gente... Hoje eu vou passar o exercício referente aos critérios de divisibilidade. Poxa, peraí, não fica... Não aparece tudo não, né? Só aparece uma parte do... Então a gente... Não aparece tudo não. Deixa eu só aumentar um pouquinho aqui pra vocês visualizarem melhor. Então a gente vai introduzir esse próximo capítulo aqui, tá? O capítulo sobre ângulos e polígonos. A gente saiu da parte de áudio. A gente vai ver que é a parte que tem mais contas em matemática. E agora a gente tá chegando na parte de geometria, tá? Todas as duas partes são importantes em matemática. Sendo que ele faz... Ele reveza o livro, né? Não sei se vocês observaram. Então a gente vai chegar agora na parte de ângulos e polígonos. Então vamos lá. Eu vou começar a explicar aqui pelo livro. Aí quando for na próxima aula de sexta eu faço um resumo dos conceitos, tá bom? Do que a gente vai precisar. Então vejam bem, ó. Pra dar uma motivação a vocês a gente vai ver aqui. Aí vocês podem ir acompanhando aqui mesmo pela tela. Se tiver aí com o livro e quiser abrir, deixa eu ver a página aqui. Aí o livro é página 132 do livro de vocês. A página 132 do livro é o capítulo sobre ângulos e polígonos. Tá certo? Então a gente terminou aquele outro capítulo, né? Bastante, um pouco mais trabalhoso. A gente vai com o capítulo agora mais tranquilo. Mas todos os dois são importantes, tá bom? O capítulo que cai na prova, no teste de vocês, é esse aqui, que é divisibilidade, número primo e decomposição, tá? Eu já terminei, ó. Decomposição foi o último assunto do teste do quarto trimestre, tá bom? Alguma dúvida? Deixa eu olhar aqui pra vocês. Aqui, aqui, quando... Pode perguntar. A senhora sabe se o seu teste é de marcar? Não. O teste de marcar só foi quando foi simulado, tá certo? No... No caso, foi o simulado, que foi a... Aí vocês fizeram a avaliação de marcar. Mas esse aqui não, tá bom, gente? Esse aqui vai ter algumas questões de marcar e algumas de responder. É por isso que eu tô dizendo. Vão estudando que vocês já ficam prontos pro teste. Aí depois, vocês vão receber o cronograma. Mas eu já tô dando uma ajuda a vocês e avisando, né? O assunto que cai no teste é a partir daqui, ó. Só pra dar uma ajuda a vocês, ó. O assunto que cai no teste é a partir do tópico 3. Múltiplo e divisor de um número. Né? Onde a gente fez aquele... A gente divide um número se o resto da divisão não é exata. Então, a gente diz que esse número ele é múltiplo ou ele é divisor. Se o resto da divisão não for exata, o número não é múltiplo e não é divisor. Certo? Aí o que cai mais no teste? Os critérios de divisibilidade. Todos os critérios. É divisibilidade por 2, por 10, por 100. Ah, professora, é muita coisa. É. Realmente é. Os critérios. Mas vocês precisam estudar isso aqui pra poder... Isso aqui ajuda os próximos assuntos em matemática na parte de áudio, tá? Divisibilidade por 3, aí por 4. Eu expliquei bem direitinho. Tem nas videoaulas. Esse assunto de divisibilidade tem no livro, tem os exemplos no caderno, tá? Então, vocês têm vários meios de recursos pra estudar. Tem o material no Google Sala de Aula, tem o livro e tem os exemplos no caderno. E ainda tem as atividades pra praticar. Hoje eu vou passar atividades pra vocês praticarem as divisibilidades, o resto estão aqui. Tá? Então, cai divisibilidade, múltiplos e divisores e... Isso aqui não. Números primos, número primo, né? Já tem bastante coisa. E decomposição, que foi o último assunto de hoje. A gente terminou o assunto do teste. Aí hoje eu tô iniciando... Deixa eu voltar aqui, ó. Um novo capítulo, tá? Que é sobre ângulos e polígonos. Ó. Então, aqui você tem um quadro. Deixa eu ver aqui de onde é esse quadro. Página 132, viu, gente? Esse quadro refere-se... Deixa eu ver aqui. Ó, isso aqui tem a ver com arte, né? Tá vendo que matemática tá relacionada e interrelacionada com todas as disciplinas? Aqui a gente tá vendo um quadro onde tem uma arte. Mas aqui tem matemática, viu, gente? Então, isso aqui, ó. Em arte, vocês veem alguma coisa relacionada, tá bom? Deixa eu só ver aqui. Olha. Pra vocês observarem a imagem desse quadro, porque aqui apresenta algumas figuras geométricas. Quem sabe me dizer quais são as figuras geométricas que você já conhece? Olha. Deixa eu só mostrar aqui, ó. Se vocês estiverem vendo, ó, esses blocos aqui que os bonecos... Aqui deve ser uns bonecos que estão descendo nessa escadaria. Cada bloco desse da escadaria, ó, ele é formado por retângulos, gente, ó. Tá vendo? Retângulos. E esses outros blocos são formados por quadrados. Aqui são figuras geométricas, tá certo? E tem os blocos geométricos, o cubo, que a gente já viu, né? Naqueles capítulos de geometria, os cubos. Certo? Então, aqui, a gente vê esses personagens dessas escadas e eles pisam, né, em blocos que formam a parede e a própria escada. Certo? Então, aqui a gente relembra alguns sólidos geométricos, ó. Sendo que aqui está particionado, né? Olha essa parte daqui, onde eles saem, da casa deles. dá para lembrar um paralelepipto, sendo que aqui está vazado, né? Tem essa parte, tem entrada. Não é? Estão observando. Já onde ele está pisando nas escadarias, são retângulos, formados por retângulos. E paralelepipto também, se você vê ele como um bloco. Aqui é o cubo, formado por quadrados, não é? Estão lembrados? Então, isso aqui é uma, é um quadro que se chama litografia. Isso aqui é bem importante para vocês estudarem na aula de artes, que usa, usa essa parte aqui de matemática. Pronto, aí passando isso aqui, ó, só para motivar vocês, o que a gente vai estudar aqui nesse capítulo é isso aqui, ó. Vamos observar essas imagens, tá? Aqui nessas imagens a gente tem criações do ser humano, do ser humano, desculpa, e elementos da natureza. Olha, gente, a abelha aqui, ó, elemento da natureza, a árvore, elemento da natureza. Aqui é uma criação do ser humano, que é uma quadra de tênis, e aqui são quadros, né, que a gente coloca na parede, quadros em tamanhos diferentes. Então, nessas imagens a gente identifica figuras geométricas, que a gente vai estudar nesse capítulo, tá certo? A gente vai estudar ângulos, polígono, e entre outras figuras geométricas. Bom? Então, para vocês verem, ó, a matemática, como é interessante. Na quadra de tênis, você tem vários retângulos desenhados, né, na grama aqui. São retângulos. E o próprio, a própria quadra de tênis é um retângulo, ok? Alguma observação? Algum comentário? Olha, então, aqui do lado, a gente tem dois quadros em tamanhos diferentes, olha. Aqui tem um quadro, os quadros que botam na parede. Tem uma arte no quadro. O próprio quadro, ele tem um formato de um quadrado, certo? A gente vai estudar também essa figura. Aqui está de forma ampliada, o quadro grande e o quadro pequeno. Aqui a gente está vendo, ó, a abelha e um favo de mel. Aí você tem, olha, esses, o caso aqui não é a abelha, né, mas os favos de mel dela, ela representa figuras geométricas, tá? Que se chama hexágono, porque tem seis lados. É só para motivar vocês. E aqui a gente tem uma árvore onde a gente tem várias, vários galhos. Esses galhos vão representar retas ou polígonos, tá bom? Então, nesse capítulo, a gente vai estudar ângulos e polígonos. Aí, ó, eu vou só dar uma iniciada aqui, porque aí na próxima aula, eu já coloco a parte relacionada com matemática. Ah, eu escrevo já o... Então, vamos ver aqui, ó. Então, vamos nessa próxima página. É a página 134 do livro de vocês. Olha, a gente tem os conceitos matemáticos relacionados à geometria. Ponto, plano e reta. Lá naquele capítulo de geometria que a gente viu anteriormente, não esse agora, não o recente que foi de álgebra, né? Que a gente acabou de ver agora. O anterior ao álgebra, que foi sobre sólidos geométricos, né? A gente viu esse capítulo sobre geometria. Agora a gente está vendo esse outro capítulo, mas com conceitos diferentes da geometria, que são ângulos e polígonos. Aí, antes da gente estudar ângulo, a gente vai ter esse conceito aqui de ponto, plano e reta, tá? Então, vamos observar aqui essa parte inicial. Olha, quando chegar na sexta, eu vou escrever a parte importante para vocês escreverem. Tá? Para vocês copiarem aqui dentro. Agora eu estou só explicando o que é que a gente vai estudar, o que vai ser utilizado. Então, aqui vocês têm um campo de futebol. Ó, tem um campo de futebol. Tá bem desenhadozinho, ó. Quem sabe me dizer como é o nome dessa figura que representa o campo de futebol? Um retângulo? Isso, muito bem. Um retângulo. Muito bem, gente. É um retângulo. Só está inclinado, mas não deixa de ser um retângulo, né? Então, nesse desenho, gente, a gente pode ver várias figuras geométricas, ó. Além do retângulo que representa a quadra, né, do campo de futebol, a gente tem um círculo aqui, ó. Tem essas linhas, ó. Ele está passando uma linha aqui para dividir o campo de futebol em duas partes, né? Aqui a gente coloca um time de um lado e o time do outro. Então, tem essas linhas azuis, ó. Tem os pontinhos vermelhos para fazer a demarcação aqui, né? Aqui é de onde sai a bola. Eu não entendo muito de futebol, né? Mas de matemática, eu explico aqui relacionado com vocês, ó. Os pontinhos, né? De onde sai a bola. E onde pode, até onde ela pode ficar. Então, aqui, a gente vê que aparece um ponto vermelho no centro do campo. Aí dá a ideia de ponto, tá certo? Deixa eu ampliar aqui para vocês verem. Esse ponto vermelho aqui já não dá, nos dá a ideia de ponto. Tanto esse vermelho como esses outros dois que estão em frente às traves. Aí, aqui, a gente vê o seguinte, pessoal, ó. Um ponto, em matemática, ele não tem definição, certo? A gente não pode definir um ponto é isso, um ponto é aquilo. A gente faz um ponto, um exemplo de um ponto, e já tem a ideia de que é um ponto, em matemática. Então, a gente representa com letra maiúscula. Eu posso representar com letra A, letra B, letra C, tá certo? Então, não tem definição. É apenas uma ideia intuitiva do que é um ponto. Como a gente está vendo, é esse daqui. Não necessariamente pode ser o que está aqui, tá bom? Pode ser um ponto que você desenhar no seu caderno, ou um ponto que você esteja vendo. Aqui ele está dando o ponto que está demarcado no campo de futebol. Aí, vamos ver, ó. O gramado ou piso do campo se expandindo indefinidamente em todas as direções, você tem a ideia de plano. Então, ó. Quando eu perguntei, né, e o João respondeu. Que figura geométrica a gente tem com esse campo de futebol? Aí ele disse, retângulo, pronto. Então, esse campo, ele poderia crescer para o lado esquerdo, crescer para o lado direito. Crescer indefinidamente. Sem fim. Então, essa ideia do retângulo aqui nos dá a ideia de plano. Ó, tá vendo ele colocando aqui no livro? Ele pode crescer para a direita, para a esquerda, para trás e para frente. Então, a gente tem uma ideia. Não posso definir o que é um plano. Não tenho uma definição matemática para plano. Eu tenho apenas uma ideia. Tá certo? Então, um plano a gente vai ver. Na próxima aula, eu vou colocar que o plano a gente pode nomear e chamar de plano alfa. Que é essa letrinha grega aqui. Chamar de plano beta. Se tivesse uma letra beta aqui, essa letra eu chamaria de plano beta. E chamar de plano gama, tá? São três letras gregas em que a gente nomeia o nome do plano. Aqui ele está relacionando o campo do futebol, todinho, com a ideia de plano. Ele diz aqui que se expande indefinidamente. A direita e a esquerda. Para trás e para frente. Certo? E por último aqui, ó. Na próxima aula, eu vou escrever a parte importante, tá? Aí a gente vai ter a continuidade. No desenho do campo de futebol, tem destacadas em azul. As partes destacadas em azul. Vamos olhar. Aquelas linhas que eu falei, ó. Estão vendo aqui? Tem uma linha aqui em azul que divide o campo em duas figuras, né? E tem essa outra linha azul aqui, ó. E essa aqui do lado. Então, essas linhas que estão em azul... Deixa eu voltar aqui. Onde é que eu estava aqui? Cada uma delas dá a ideia de uma figura geométrica chamada segmento de reta. Tá certo? Então, a gente já viu agora a ideia de ponto representado nos campos de futebol, que são esses pontos vermelhos. A ideia de plano, que é o campo de futebol todo, onde ele pode se expandir, como estão essas setinhas aqui, ó. E a gente pode chamar ele de plano alfa, beta e gama. E a ideia de segmento de reta, que são as linhas que estão em azul aqui, ó. Essa linha azul, essa aqui... Aqui são algumas, mas tem mais linhas, gente, ó. Tem essas linhas em branco, também são segmentos de reta. Todas as linhas aqui são segmentos de reta. Ele apenas destacou algumas. Alguma dúvida aqui nas ideias sobre os conceitos geométricos iniciais? Gente, quero é vocês. Alguma dúvida? Não, professora. Não, professora. Pronto. Então, eu vou parar aqui o compartilhamento e vou colocar as páginas de casa, tá? Deixa eu colocar aqui as páginas de casa. Aí, na sexta, a gente vai dar continuidade nesse capítulo. Vou colocar aqui as páginas de casa, reflete ao assunto de hoje. Com exceção dessa parte aí de antes, tá? Olha, as páginas são essas aqui. Não deixe de escrever na agenda. Não está dentro de vocês. Está em 115, 118, 122 e 124. Essas páginas referem-se ao assunto de hoje, decomposição de fatores primos e aos assuntos anteriores, que é de divisibilidade e de números primos e números compostos. Certo? Eu não botei tudo de uma vez para vocês fazerem de divisibilidade, porque são muitas, muitos critérios, muitas méritos. Então, pode anotar. 115, 718, 122 e 124. Algumas páginas têm poucas questões. Eu tirei print, né? Oi? Eu tirei print. Sim, Ingrid, foi, você me falou, né? Mas depois você escreve no canel. É. Pronto, gente. É por hoje a gente conclui por aqui, tá bom? Tchau, professora. Tchau, professora. Tchau, tchau. Mas espera aí, viu? Marconi vai dar um aviso para vocês. Bom dia, pessoal. Bom dia, professora. Vocês têm que pegar, postar tudo de arte hoje lá no Google Sala de Aula. Então, ah, não venha postar no meu privado, não. Eu quero lá no Google Sala de Aula todas as atividades, os desenhos, questionário, tudo, 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 tudo lá. Aí, vocês têm as datas dos testes, e já botei também no simulado. Então, vocês vão pegar, anotar essas datas no caderninho de vocês, tirar a foto e postar lá no Google Sala de Aula também. Bota na matéria de português, fica mais fácil para eu ver. Então, quem não fez as atividades, foi retirado da sala, certo? O Antônio foi um dos que saíram da sala, o sistema teou, certo? Eu já tinha avisado que... Alô, bom dia. Não era para deixar... Podia me dar isso. Fazer as atividades. Tudo bem, Delandes. Eu já ia ser com a senhora, a respiração está muito boa. E aí, saiu da... Do Google Sala de Aula, vai ter que entrar de novo. Eu não tenho mais os códigos não, viu? Procura aí com seus colegas, ou procura no seu caderno, que eu mandei anotar. Então, está certo. Bom dia, João e Esté, aí... Deixa eu ver aqui, viu? A gente vai ter aula de inglês, não. Vai ter aula de arte para todas as turmas, viu? É, eu posso. Alcés, engenho. Alcés, lá para as nove e meia, nove e trinta e cinco, a gente começa. Tchau, pode sair. Tchau, Zé. Tchau. 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 Tchau.